Vagabudos iluminados Já faz muito tempo que eu percebi Que pra viver para mulher eu ia ter que me demitir Menos tempo no escritório, mais tempo na noitada O meu trabalho agora é viver pra mulherada Eu sou artista, pra não dizer se pegar Eu sou artista, vagabundo iluminado Tô casadão com a pista, artista, vagabundo iluminado Minha vida, vários corre louco, corre, corre do surf Um dia me critico, outro dia baboou Meu horário é maleável, não é ler Meu arço é criativo, não dou frente Minhas musas são bonita, não ser hit É me ter foco, smack, smack, fábrica de hit Bom dia é pesadão e não tem marcha lenta Cabeça fria e sangue quente, mas a gente não quisqueta Se me perguntar que dia é hoje eu não sei Se não está livre, encarguei meu 10 e pro play Eu sou artista, pra não dizer se pegar Eu sou artista, vagabundo iluminado Sou vagabundo iluminado, eu tô sempre relaxado Aproveitando o meu país tropical De bermuda e chinelo, meu estresse é zero Nunca de camisa social, trato todo mundo igual O meu lugar é o presidente, é todo mundo gente Não me leve a mal, eu jogo um jogo diferente Bola pra frente, tudo dá certo no final Sempre inorganizado, eu só quero ser feliz Soldado general, bom no meu nariz Outro dia que passou, não passa mais Porque a sua história é você que faz Sai de cima do mundo e vem pro nosso lado Venha ser um vagabundo, vagabundo iluminado Só sou louco, eu sou o gênio, a diferença é o sucesso Continuo do meu jeito, vou que tenho três férias Eu sou artista, vagabundo iluminado Tchau 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 Tchau